Olha só onde nós estamos, aqui ó, na ilha do Frade, saímos aqui da praia de Paramana e paramos agora na ponta da Pedra Vermelha. E quem vai falar um pouquinho desse lugar é o nosso querido Rasta, essa figura aqui da praia da Pedra Vermelha. Por que esse nome? Pedra Vermelha, que é a ponta da Pedra Vermelha. Nós aqui temos a visão da Baía de Todos os Santos. Nós vemos aqui Farol da Barra, Itaparica, Ilha de Maré, Candeias e Marideus. Agora eu quero saber dessas pessoas que estão aqui, se esse lugar aqui tá gostoso ou não tá de ficar. Tá bom demais, melhor do que isso aqui, só impossível. Posso falar uma coisa pra vocês? Olhando vocês assim, dá vontade de sentar, pegar a cadeira e sentar aqui também. Tem uma cadeira pra sentar aí? Tem sim. Porque a família aqui tá grande. É, tá muito grande. Gostei. Vou sentar aqui porque eu quero saber de onde, eu quero saber de onde essa turma é. De Alagoinhas. Alagoinhas, minha gente. A gente esteve lá em Alagoinhas? Lá no Abafadinho. Lá no Abafadinho. Assistiram o programa? Sim. Gostaram? É, só pra ele contar o segredo, né? Ele não contou. Então, essa é a Bahia que a gente gosta? É, com certeza. Agora vem cá. Ele não quis me contar o segredo. A gente descobre pra você. Mas você sabe o segredo? Ninguém sabe. Não, ele não conta o segredo. Ali, aquele segredo dele é o sucesso dele. É mesmo? Aquele Abafadinho, dia de sexto, ele sempre parece carnaval ali. É mesmo? É. E você mora em Alagoinhas há quanto tempo? Eu tenho uns quatro anos já em Alagoinhas, mas na verdade eu moro aqui em Madre de Deus. Ah, você é de Madre de Deus? É, é a dona Maria que mora lá ali, a dona Maria. A dona Maria é seu amor, né? É. Ah, entendeu? É o quê? É o quê? Deise. Eu juro que eu ouvi uma coisa, mas eu não quero nem reproduzir. Mas eu vou reproduzir, eu entendi. Eis, ex, ex. Eis, ex. Não, é atual. É atual. E vocês, que estão gostando desse lugar? Não, não, não. Já conheciam? Eu já conheci, minha mulher conhecia. Agora a galera a gente trouxe pra conhecer hoje aqui. Gostaram. Ah, o que é que não conhecia? A galera toda eu não conhecia. Eu aconselho a qualquer um, se quiser passar um final de semana na Ilha do Frade, né? Mas, vim pra aqui pro barco do Contragemilha. Praia do Paramã, a Marilha, a Marilha, a Marilha, a Marilha, a Marilha, a Marilha misturada. É um pedacinho dessa baia que a gente gosta. É uma natureza natural. Você, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Você também nunca tinha vindo aqui. Nunca, primeira vez que eu vim. Adorei. Sua nota? Dez. Em pensar que Paramã é apenas uma das praias maravilhosas que compõem essa deliciosa Ilha dos Frades. Gostou da dica? Então aproveita. Tudo isso aqui está esperando você. E claro que eu já estou aproveitando. Tchau, tchau. 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 Tchau.